As imagens da câmera de segurança de dentro da loja mostram quando um dos criminosos consegue ter acesso à parte de dentro da ferragista. Na mesma imagem, é possível ver quando o bandido se abaixa e vai até a frente da loja, onde estão alguns dos equipamentos mais caros. Logo em seguida, o comparsa aparece. O ladrão se movimenta sempre abaixado, para não acionar o alarme da loja. Ele também vai em direção à parte da frente, onde as ferramentas de maior valor estão. Os dois bandidos usam bonés e um pano na cabeça. Depois de alguns minutos, o alarme é acionado e um dos ladrões sai correndo. O outro ainda demora um pouco mais. Ele também corre com uma sacola na mão. Os bandidos levaram várias ferramentas e os equipamentos mais caros da ferragista e deixaram um prejuízo enorme para os donos. Os criminosos tiveram o maior trabalho de ter acesso à loja. Segundo o proprietário, eles furtaram uma escada de um local aqui próximo, que está em construção. Eles trouxeram essa escada aqui para esse canto de um outro galpão, que fica ao lado. Aqui, eles tiveram acesso à parte de cima do galpão e lá em cima eles conseguiram subir no telhado, que é bastante alto. Desse canto aqui até a parte onde entra na loja é também bem distante e de difícil acesso, porque na parte de trás eles não teriam como entrar. Já aqui, nesse canto de cá, eles acabaram tendo acesso à loja por ali. A gente vê que é bastante alto, mas eles entraram, levaram a escada que eles furtaram e lá em cima eles acabaram tendo acesso à loja de material de construção. Maurício diz que acredita que os criminosos conheciam a loja. Também acredita que os mesmos homens que furtaram a ferragista no setor Perim, em Goiânia, agiram em Aparecida de Goiânia. E eles fizeram a mesma coisa lá no Pontal Sul, usando o nosso saco de lixo. Aí tinha a etiquetinha da nossa ferragista e decidiu ligar. Então a gente soube que é um grupo organizado que vem, que está aí na redondeza fazendo o mesmo roubo. Essas fotos mostram os sacos de lixo deixados pelos criminosos com os equipamentos que eles não conseguiram levar em Aparecida. As câmeras de segurança registraram a ação dos ladrões, que também usavam bonés e panos na cabeça. A dona da loja gravou um vídeo assim que chegou e encontrou a loja toda bagunçada. Cheguei aqui na minha loja hoje, tive essa surpresa, entraram, roubaram, assaltaram a minha loja, meus maquinários, levaram meus maquinários. Se eles fizeram aqui na nossa loja e nas outras lojas dessa mesma forma, estudaram onde tem o sensor, estudaram para ver a possibilidade do teto. Então são pessoas que a gente tem que ficar de olho para quem está entrando e comprando com a gente mesmo.